Brasil consegue ótimo desempenho nas Olimpíadas de Tóquio. Mais de 100 milhões de pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19, pelo menos com a primeira dose. Bolsonaro dá xerique de novo, desta vez por causa do voto impresso. E eu acabei de lançar um livro. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança. Fiquei muito ocupado desde que lancei o último episódio por aqui, com o meu primeiro livro, que aliás já está disponível para você comprar na Amazon. Ele se chama Coleção de Textos. E o link para a compra está na bio do meu perfil pessoal no Instagram, arroba William Lourenço, e também na bio do perfil do cafezinho no Instagram, o arroba podcastcafezinhooficial. Você pode escolher entre o e-book ou a versão impressa nas edições em português e inglês. Recado dado, vamos começar este episódio falando sobre as Olimpíadas de Tóquio. As Olimpíadas de Tóquio acabaram no último domingo, e a delegação brasileira teve um desempenho que já pode ser considerado histórico. Foram ao todo 21 medalhas, o que nos deixou na 12ª colocação no quadro geral, e ultrapassou a meta de 19, recorde obtido na edição de 2016 no Rio. Foram 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Os destaques vão para o skate, que garantiu 3 medalhas de prata no ano de escraia nos Jogos. Na ginástica, onde Rebeca Angraig ganhou uma prata em um ouro, e no surf, outro esporte espreante, onde Ítalo Ferreira ganhou a primeira medalha de ouro. Martina Grael e Caena Kunze faturaram o bicampeonato olímpico na vela. Mayra Aguiar conseguiu sua 3ª medalha de bronze consecutiva no judô. A seleção masculina foi bicampeão olímpica no futebol. Isaquias Queiroz ganhou ouro na canoagem. Ana Marcela Cunha ganhou ouro na maratona aquática. Alisson dos Santos conseguiu o bronze e o recorde sul-americano dos 400 metros com barreiras. Ebert Conceição foi ouro no boxe, dentre tantos outros que só não consigo citar aqui por causa do tempo. Mas o nosso perfil no Instagram tem a lista completa para você conferir. E poderiam ter vindo muito mais medalhas se houvesse ainda mais investimento no esporte brasileiro. Os próximos Jogos Olímpicos ocorrerão em Paris em 2024. Deixo aqui os parabéns a todos os atletas brasileiros O Brasil finalmente conseguiu ultrapassar a marca de 100 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A campanha de imunização iniciada em 17 de janeiro deste ano passou por muitos apuros. Atrasos na produção de doses, na compra de doses, desvios de doses, perda de doses por mau armazenamento, atrasos na imunização em algumas cidades brasileiras por falta de doses, indícios de pagamento de propina em compra de doses e até os frescos que queriam escolher a marca da vacina. Mesmo assim, essa importante marca foi alcançada e hoje já estamos com mais de 110 milhões de imunizados com uma dose, o que dá um pouco mais da metade da população brasileira. Mais de 45 milhões de pessoas já foram totalmente imunizadas, seja com as duas doses ou com dose única no caso da vacina da Janssen, o que dá cerca de 20% da população total do país. As vacinas usadas aqui no Brasil são Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, que precisam de duas doses, e a Janssen, que como eu já falei, é de dose única. Aqui em Buíque, Pernambuco, de onde eu falo, a imunização será retomada amanhã, dia 11 de agosto, para o público a partir de 18 anos. Portanto, se você ainda não tomou sua dose, seja a primeira ou mesmo a segunda, vá ao posto de saúde mais próximo da sua casa e vacine-se. E lembre-se, ainda precisamos usar máscara, higienizar as mãos e evitar aglomerações. Logo, logo, se Deus quiser, quando a maioria estiver imunizada, a gente vai poder voltar ao tão sonhado normal. Faltam um ano e dois meses para as eleições presidenciais no Brasil, mas parece que o atual presidente Jair Bolsonaro está fazendo de tudo para não perder, inclusive tumultuar. Na última quarta noite, ele publicou em seu perfil no Twitter links de supostos documentos da Polícia Federal e do Tribunal Superior Eleitoral sobre uma investigação para apurar fraudes na urna eletrônica durante as eleições de 2018. Essa investigação teve como base uma reportagem do portal Tecmundo, onde um hacker afirmou ter conseguido acessos a dados confidenciais, como troca de e-mails, credenciais de acesso e até mesmo alguns códigos-fonte, que são usados geralmente na contagem dos votos. O inquérito citado realmente foi aberto em 2018 pela Polícia Federal e alguns documentos compartilhados pelo presidente são tratados como sigilosos, o que, sendo verdadeiros, pode resultar a ele um processo de acordo com o artigo 153 do Código Penal Brasileiro. Sobre o inquérito, o TSE divulgou nota onde esclarece que esse acesso não representou qualquer risco à integridade das eleições, vale lembrar, vencidas por Jair Bolsonaro em 2018. E que o código-fonte é acessível, a todo o tempo, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal, aos fiscais dos partidos políticos e a qualquer um que participa do processo eleitoral. Ele recebe uma assinatura digital e é lacrado, sem qualquer possibilidade de adulteração. No inquérito, aliás, não fala nada sobre a adulteração de resultados, nem de qualquer alteração no processo de votação ou apuração, apenas sobre o acesso aos e-mails de pessoas ligadas à inteligência do TSE e do acesso aos códigos-fonte, que, de novo, são acessíveis a esses grupos já citados. O TSE informa também que encaminhou todas as informações necessárias à Polícia Federal e que nunca foi comunicado nenhum elemento que indicasse fraude, que as urnas eletrônicas não são conectadas à internet, o que garante maior segurança, e que todos os seus sistemas passam por constantes atualizações, e também que todos os sistemas utilizados nas eleições de 2018 estão disponíveis na sala-cofre aos interessados. Já o portal TecMundo informou que tanto o presidente quanto o deputado Felipe Barros usaram as informações usadas em sua reportagem totalmente fora de contexto. Agora, trazendo para mais recentemente, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados já havia rejeitado, na semana passada, uma PEC que tornaria obrigatório o voto impresso já a partir das eleições do ano que vem. Além de gerar mais custos ao processo com a compra de impressoras específicas e o risco real de fraudes na contagem dos comprovantes de papel, essa medida esbarra também na própria Constituição, que determina o sigilo do voto. O presidente da casa, Arthur Lira, no entanto, diz que vai levar a proposta mesmo assim ao plenário, para que todos os deputados encerrem esse assunto de uma vez. Bolsonaro, como o cão que lagra mas não morde e que é, já marcou para hoje um desfile com tanques de guerra em frente ao Congresso, numa tentativa de intimidar os parlamentares. Fato é que os próprios partidos políticos, até mesmo os que apoiam provisoriamente o presidente, sabem que apoiar essa ideia é um tiro no pé. Em 25 anos, nunca houve qualquer indício ou mesmo prova concreta de fraude na urna eletrônica. Nenhum partido político, seja de situação ou oposição, se manifestou falando sobre qualquer fraude no processo eleitoral. O inquérito citado por Bolsonaro ainda em andamento na Polícia Federal não mostrou nada de concreto além do que já foi dito aqui. O que Bolsonaro quer fazer e sonha fazer desde o começo, na verdade, é tentar imitar aquilo que o Donald Trump tentou fazer nos Estados Unidos no ano passado. E olha que lá o voto é feito em cédulas de papel há mais de 200 anos. Trump tentava sua reeleição. Bolsonaro vai tentar sua reeleição. Trump vinha com sua imagem desgastada por causa da pandemia e suas ações de negação ao problema. Bolsonaro vem com sua imagem desgastada por causa da pandemia e suas ações de negação ao problema. Trump questionou o sistema de votação americano. Repito, que funciona há mais de 200 anos, é referência para outros países e o fez chegar à presidência. Bolsonaro começa a questionar o sistema de votação brasileiro, que funciona há 25 anos, que também é referência para outros países, até os Estados Unidos, e que também o levou à presidência. Depois de um discurso do Trump, criminosos disfarçados de apoiadores dele invadiram o Congresso americano contra o resultado que as urnas haviam dado a favor de Joe Biden. Bolsonaro marca uma passeata militar em frente ao Congresso Nacional, junto de seus criminosos disfarçados de apoiadores, na semana em que os deputados podem rejeitar de vez a ideia dele de aplicar o voto impresso auditável. Será que haverá invasão ao Congresso, igual nos Estados Unidos? Se houver, quantos morreram lá dentro? O que é que os poderes farão dessa vez para pôr um fim a essa palhaçada? E as forças armadas? Vão de fato cumprir com a Constituição e botar Bolsonaro no lugar se for o caso? São perguntas importantes que nós devemos acompanhar para saber quais serão as respostas. Essa semana promete! E assim nós encerramos este cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança. Para mais informações siga o cafezinho no Facebook e Instagram, é só pesquisar por podcast cafezinho oficial. Por aqui podemos voltar a qualquer momento com mais um episódio, por isso já nos siga também no Spotify. Um grande abraço e até a próxima!